Hoje eu vou te ensinar como bloquear valores duplicados dentro de uma listagem no Excel e aparecer uma mensagem como essa aqui, informando o seu público. Eu sou Jennifer Oliveira, sou especialista em Excel Power BI e NDP Microsoft e o meu objetivo é te ajudar a se destacar profissionalmente através dessas ferramentas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para você não perder os próximos conteúdos. Então, como você faz para impedir que dentro de uma listagem existam valores duplicados dentro ali da sua relação? Então, para isso, estamos aqui com o exemplo, uma lista de vendedores, onde nós temos o nome Paulo Camargo, Fernanda Souza, Luísa, João e Ana Ferreira. Atualmente, se eu vier aqui na linha de baixo e escrever Paulo Camargo e der um Enter, ele vai repetir normalmente o valor. No entanto, não é isso que eu desejo. Eu quero bloquear, só quero permitir a escrita de valores diferentes. Isso é muito comum quando você tem aí a necessidade de fazer cadastro de produtos, cadastro de clientes, de CNPJs, ou algumas informações que não podem se repetir de forma alguma dentro dessa relação. Então, você quer não apenas bloquear, como também aparecer uma mensagem de erro. Então, como que a gente vai realizar aqui essa análise para bloquear valores duplicados? Para isso, nós vamos utilizar uma ferramenta muito conhecida, porém pouco explorada, que é a validação de dados. A validação de dados é uma ferramenta super útil do Excel, que nos permite realizar diversas ações e diversas análises diferentes. No entanto, poucas pessoas conhecem ela tão a fundo. Inclusive, se você sente que o Excel é uma pedra no seu sapato, você precisa desenvolver o quanto antes para ter destaque profissional e crescer na sua carreira, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo. A gente tem um link para a nossa formação completa Excel em Negócios, onde você vai sair do básico ao avançado na principal ferramenta corporativa do mercado, além de, é claro, se desenvolver e conseguir resolver problemas no seu dia a dia para conseguir se destacar o quanto é. Então, dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a primeira coisa que nós precisamos é mostrar, selecionar todo o intervalo que eu quero aplicar essa análise. Então, eu quero analisar todas as linhas a partir da primeira, certo? Então, a partir aqui da primeira linha dessa minha coluna, eu quero analisar todas as demais. Por quê? Agora, eu só tenho cinco linhas, cinco preenchimentos, que é do Paulo até a Ana. Só que pode ser que eu adicione outras 100 mil linhas depois. Então, eu quero que todas as células abaixo aqui da primeira entrada sejam analisadas o tempo todo, certo? É importante que você selecione sempre o maior intervalo possível. Por quê? Quando você seleciona isso, você não vai ficar travado na quantidade de linhas. Porque, às vezes, você selecionar só 10 linhas, por exemplo, vai crescendo e, se passar da décima linha, ele não vai analisar mais. Então, nesse caso, nós vamos, em primeiro lugar, selecionar a primeira célula que eu tenho de informação, então, Paulo Camargo, e Ctrl Shift e seta para baixo. Em conjunto, as teclas Ctrl Shift e seta para baixo, elas vão selecionar até a última linha preenchida. Então, eles vieram aqui, ó, até Ana Ferreira. Selecionou todo mundo. E, mais uma vez, eu vou Ctrl Shift e seta para baixo. Vou selecionar até a última linha do meu arquivo, perfeito? Selecionei absolutamente todas as células aqui possíveis. Para a gente aplicar aqui a validação condicional, eu vou até subir aqui, só para ficar mais fácil de ver, mas, atenção, é muito importante que você mantenha a seleção de todas essas células. Agora, nós vamos até a guia de dados e, aqui dentro, nós vamos procurar pela opção de validação de dados, que é essa miniatura aqui, ó. Quando a gente passa o cursor, aparece aqui o nome validação de dados. Dependendo da versão que você estiver utilizando do seu Excel, pode ser que ele esteja posicionado diferente ou com o nome até mesmo aparecendo. Então, é muito importante que você se atente ao que é e aí você procura na sua versão onde é que ela está posicionada, tá bom? Então, vamos aqui, ó, em validação de dados e, prontinho, abriu a janela da validação. E como que a gente vai fazer aqui, né? Então, uma vez que abriu aqui a validação, o que nós queremos? Nós queremos permitir qualquer valor? Não, nós queremos personalizar. Por quê? Eu não quero um número inteiro, eu não quero um decimal, uma lista, nada disso. Eu quero personalizar. Por quê? Eu quero permitir que entre aqui apenas valores exclusivos. Então, vamos pensar na lógica do que eu quero fazer. Eu quero que ele analise todas essas linhas, todas essas células e a cada nova informação, ele avalie se aquele nome que eu estou trazendo já apareceu antes. Então, ele vai avaliar, ele vai olhar para o nome, para o texto que você escreveu e ele vai contar quantas vezes ele já apareceu. E eu só vou permitir que apareça quando esse nome estiver aparecendo pela primeira vez. Então, quando ele tiver apenas um item aqui dentro. Se eu for escrever aqui novamente Paulo Camargo, por exemplo, ele iria contar dois. Por quê? Paulo Camargo já tem aqui, então eu já tenho o número um. E se eu colocasse ele de novo, ele estaria aparecendo pela segunda vez. Então, eu quero bloquear essa situação. Para isso, nós vamos utilizar aqui a caixa de fórmulas, tá? E atenção, vamos deixar selecionada a opção de ignorar em branco. Por quê? As linhas em branco, elas precisam continuar em branco. Eu não vou contar essas linhas também, perfeito? Então, qual que vai ser a fórmula? A fórmula será o seguinte. Eu vou utilizar aqui um sinal de igual e eu vou utilizar uma função de contagem, a conte.c. Por quê? Eu quero contar tudo? Não, eu quero contar apenas aquele valor que eu estou analisando em cada uma das linhas. Então, a análise, ela vai acontecer em todas as linhas. Na primeira linha, Paulo Camargo, ele vai contar em todo esse intervalo quantas vezes apareceu. Na segunda, a mesma coisa. Na terceira, e aí sucessivamente. Conforme eu for adicionando novas informações, ele vai realizar a mesma análise. Ele vai contar quantas vezes o nome que eu estou colocando já apareceu dentro dessa listagem. E se ele for maior do que um, eu vou bloquear. Como que eu vou contar? Primeira estrutura do conte.c é... Eu abri aqui o parênteses. Eu vou, em primeiro lugar, selecionar o intervalo que eu vou analisar. E aí, eu preciso selecionar exatamente o mesmo intervalo, certo? Porque eu vou analisar todas aquelas células. Então, eu vou clicar aqui, ó, na primeira célula. Ó, cliquei. Observem que já apareceu aqui, ó, a B7. E agora eu vou apertar os mesmos atalhos de Ctrl Shift e seta para baixo. Ó, Ctrl Shift e seta para baixo. E Ctrl Shift e seta para baixo novamente para ele ir até a minha última linha do arquivo. Perfeito. Olha só, já temos aqui o intervalo. Para travar esse intervalo, então, para ele ficar fixo, eu vou apertar o F4. Olha só, F4 uma vez, ele travou, tá vendo? Ele apareceu aqui, ó, o S cifrão de um lado, o S cifrão do outro. Isso aqui é o que a gente chama de referência. Existem as referências absolutas, mistas e relativas. Esse termo é um termo muito importante, esse conceito é um conceito muito importante dentro da Excel, porque ele vai delimitar diversas análises. Dentro da formação Excel em negócio, nós temos aulas completas falando só sobre isso. Então, se você já é um aluno, recomendo muito que você assista essas aulas e faça os exercícios, porque são temas muito importantes e que usam muito no dia a dia corporativo. Então, ó, fizemos aqui a seleção, ponto e vírgula. Então, eu vou analisar este intervalo. Agora, eu vou analisar esse intervalo e eu vou contar o quê? Eu vou contar a informação que está dentro de cada uma das células. Para isso, vamos selecionar, então, a primeira célula. Jane, mas como que eu vou continuar analisando se eu estiver na célula 12, por exemplo? Justamente porque nós não vamos travar e nós selecionamos todo o intervalo antes. Então, ó, ele está todo selecionado aqui, está vendo? Como nós fizemos isso, ele vai descer automaticamente a análise para todo mundo. Então, essa referência relativa vai puxar para todas as demais linhas. Então, conforme eu for escrevendo, ele vai continuar analisando. Então, vou deixar assim, não vou apertar F4 agora e eu vou fechar o parênteses. Só isso? Não, eu quero contar? Sim, só que eu tenho uma condição. A condição é que ele seja, no máximo, igual a 1. Então, eu vou colocar aqui o sinal de igual e o número 1. Então, eu vou permitir apenas se for a primeira contagem. Se for a segunda, eu já não vou permitir, porque eu não quero valores duplicados aqui dentro. Então, coloquei aqui o sinal, o igual a 1 e eu ainda posso vir aqui e colocar o alerta de erro. Então, eu posso alterar, ó, aviso aparece assim, informações aparece o izinho e o parar aparece o x. Eu vou deixar o x porque, de fato, ele está bloqueando. E eu vou colocar aqui, ó, nome de vendedor não permitido, certo? Vou colocar o título do meu aviso. E a mensagem de erro será valor não permitido, não, valor já cadastrado. Para seguir com a inclusão, colocar um valor diferente. Aqui você pode escrever a mensagem de erro que você quiser, tá? Esse alerta de erro é a mensagem que vai aparecer quando alguém tentar colocar um valor duplicado. Então, ele vai bloquear e vai aparecer o erro. Então, colocamos aqui essa informação e prontinho, ó. Deixa eu voltar aqui em configurações. Temos a nossa fórmula. Se eu dou um ok agora, ó, aparentemente nada mudou. Se eu vier aqui e escrever, opa, se eu vier aqui, ó, aqui embaixo e escrever Jennifer Oliveira, consegui perfeitamente. Agora, se eu escrever Paulo Camargo, olha só, não deixou. Então, nome de vendedor não permitido, valor já cadastrado para seguir com a inclusão, colocar um valor diferente. Vou repetir, ó. Vou agora tentar a Luís Amaro. Dei o Enter, a mesma coisa. Então, a partir de agora, sempre que tentar colocar um valor que já tenha sido incluído na relação, ele vai bloquear e vai aparecer esse erro. Já me conta aqui se você sabia dessa opção, se vai te ajudar. E não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Um abraço e até a próxima.